Lip Lopes Já que você é paciente, então fica em casa Não vou gastar saliva com conversa afiada Só vou te dar um papo, então fica ligada Leve suas amigas hoje pra balada Que hoje elas vai dançar a noite toda E vai descer até o chão com o dedo na boca Lip Lopes Essa menina fica louca Quando chego na balada E ela fica arrepiada Na minha pegada Na minha pegada Lip Lopes Essa menina fica louca Quando chego na balada Quando chego na balada E ela fica arrepiada Na minha pegada Na minha pegada Na minha pegada Já que você é paciente, então fica em casa Não vou gastar saliva com conversa afiada Só vou te dar um papo, então fica ligada Leve suas amigas hoje pra balada Que hoje elas vai dançar a noite toda E vai descer até o chão com o dedo na boca Lip-lop, essa menina fica louca Quando chegou na balada E ela fica arrepiada na minha pegada Lip-lop, essa menina fica louca Quando chegou na balada E ela fica arrepiada na minha pegada Na minha pegada Lip-lop, esse menina fica louca Lip-lop, esse menina fica louca E ela fica amigas hoje pra fazer